Não conheço uma mulher que sai de casa sem bolsa. Hoje eu vim trazer pra vocês algumas dicas de bolsas para as mulheres maduras após os 50 anos. Essa é uma série que eu comecei há pouco tempo aqui no canal. Já tem um vídeo, esse é o segundo. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam esse tipo de vídeo, tá bom? Deixa aqui nos comentários sugestão para os próximos. Estou invadindo esse vídeo aqui rapidinho pra dar um recado muito especial pra vocês. Dia 10 de outubro, a minha loja virtual de semi-joias estará no ar. Vou lançar a coleção Mais Cores pra Vocês, peças criadas por mim. E eu criei uma lista VIP que eu vou deixar aqui no box de informação embaixo o link pra você se cadastrar. Após criar o seu cadastro na lista VIP, você vai ganhar um cupom pra sua primeira compra, tá? O que você vai ganhar de benefício? Você vai ganhar um colar exclusivo criado por mim, mais 20% de desconto. Espero muito que vocês gostem desse mimo, então já se cadastre, porque são só as 100 primeiras, tá bom? Já vim trazer um spoiler dessa gargantilha de ouro champanhe com ametista que eu criei. Vai estar no e-commerce, na coleção Mais Cores, então aproveite. Bom, para o dia a dia, a bolsa deve ser prática e funcional, né? A gente tem que usar o tamanho de bolsa de acordo com a nossa rotina, com o nosso lifestyle, né? O nosso estilo de vida. Então se você é uma mulher que sai pouco, que leva poucas coisas de casa, o ideal é uma bolsa pequena ou média, tá? Agora você que leva o mundo, eu sempre aconselho a usar uma bolsa média, porque eu acho que a bolsa grande, ela é muito exagerada, né? Principalmente se você quer ter uma aparência mais sofisticada, mais fina, uma bolsa grande não fica tão legal. Sem contar que para as baixinhas, a bolsa grande transmite uma poluição visual, né? Não fica harmônico, fica desproporcional. A pessoa muito baixa com uma bolsa muito grande. Então a gente tem que pensar nisso tudo na hora de escolher o nosso acessório, qual que a gente vai usar, né? Vale ressaltar também que você tem que observar sempre, sempre, tem que levar em consideração o seu estilo, tá? Antes de escolher. Você é uma pessoa romântica, uma bolsa mais clarinha, né? Ah não, eu sou uma pessoa mais clássica, uma bolsa preta. Então a gente tem que pensar nisso tudo na hora de escolher e você tem que se sentir feliz e bonita acima de tudo e de qualquer coisa, tá bom? Mas o que eu recomendo para a mulher acima dos 50 anos? Bolsa média e estruturada. Essas bolsas, elas dão um ar de modernidade e sofisticação para o seu visual. Sem contar que esse tipo de bolsa é mais fácil de combinar, né? Quanto menos detalhe na bolsa, mais fácil de você compor um look com ela. Então aposte em cores mais sóbrias, cores mais neutras, que vai facilitar na hora de você compor o seu look com certeza. Para a noite, seja em um jantar, ou um evento mais elegante, ou um aniversário, aposte nas clutches, né? São vários modelos que existem no mercado hoje. Então prefira, para você que já é mulher madura, bolsas com uma modelagem diferente, né? Com aplicações diferentes, para a noite, lembrando que o brilho é muito permitido. Hoje em dia, para o dia a dia também, tá? Mas estamos falando aqui de peças mais clássicas, peças mais atemporais. Então você ter uma bolsa neutra durante o dia e uma mais elaborada durante a noite é o ideal. Prefira a clutch preta, para você que não tem nenhuma e quer começar a investir, escolha a preta, que eu tenho certeza que você não vai errar. A nude, cinza, azul marinho, são cores que facilmente você vai compor looks bem maravilhosos. Para uma produção mais interessante, prefira modelos nada óbvios, né? Com recortes diferentes, modelagens diferenciadas, designs diferenciados, que isso vai agregar muito valor para o seu look e para a sua produção. A bolsa com alguma textura é legal, com algum bordado, pedraria, lantejoula, isso tudo é válido desde que você já tenha a básica no seu guarda-roupa. Vale a pena você investir, tá? Para um evento mais sofisticado, alguma festa, né? Algum jantar, eu tenho certeza que você não vai errar. Meninas, foram dicas básicas, eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixa aqui nos comentários qual a bolsa que você tem, qual o estilo que você gosta, que eu quero saber, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo da nossa série de mulheres maduras.